Autorização da arbitragem. E todo mundo pedindo... Ih, caiu o jogador do Nacional! E a coisa é séria, hein? Estão pedindo desesperadamente atendimento para o jogador do Nacional caído lá no meio do campo. Médicos do Nacional se apresentando. Vamos esperar aí para a identificação, né, de qual é o jogador. Quem caiu ali é o Gabriel Baez. Eu tenho a impressão que é o Gabriel Baez. Que foi andando de lado para trás, se desequilibrando e caindo. Se vocês puderem me ajudar no campo, o Gabriel Baez é número 11. Eu não vejo 11. Eu tenho essa mesma percepção. A ambulância e o carrinho, a queda foi muito rápida, Prieto. Mas a percepção que eu tenho aqui também, não vejo camisa 11. Até que, de repente, começa um corre-corre dentro de campo. O zagueiro Juan Esquerdo, do Nacional, que entrou no intervalo, espencou no gramado aos 38 minutos do segundo tempo. A reação dos jogadores das duas equipes chamando atendimento indicava que era um problema mais sério. Foi algo muito rápido. Quando eu olhei, já estava caído, todo mundo chamando o médico. E ele estava realmente passando mal ali. Ele deixou o campo consciente e foi encaminhado de ambulância para um hospital na Zona Sul. Por meio de uma rede social, o Nacional informou que o atleta sofreu uma arritmia cardíaca e seguirá internado. São Paulo e Comebol também fizeram postagens desejando força para o jogador. O estado dele é estável. Temos que esperar para saber se houve sequelas. E, principalmente, identificar o que provocou esse episódio. É isso aí, tricolor nas quartas agora para pegar o Botafogo. Vamos falar da situação do zagueiro uruguai, então, do rão esquerdo. Vocês viram, ele assustou todo mundo lá no Morumbi. Depois de cair em campo com essa arritmia cardíaca, quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo agora é a Débora Carvalho. Boa tarde, Débora. Oi, Andréoli. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. Com a esquerda, o zagueiro do Nacional segue internado na UTI aqui no Hospital Albert Einstein, que fica na Zona Sul da capital paulista, aqui da cidade de São Paulo. O estado do jogador é estável e ele deve passar por vários exames no decorrer dessa sexta-feira, no dia de hoje, seguindo, então, em observação aqui no hospital. O hospital informou que qualquer notícia, qualquer novidade sobre a situação de saúde do jogador será passada pelo clube. Como a gente viu na reportagem, o zagueiro esquerdo passou mal ontem e teve uma arritmia cardíaca. O presidente do clube chegou a dizer que foram duas arritmias cardíacas, uma quando ele entra na ambulância e outra quando ele chega aqui no hospital. Segundo a assessoria do clube, o Nacional, alguns jogadores seguem aqui na capital paulista. É o caso de seis jogadores, assim como o técnico e também Alejandro Balbi, que é o presidente. A gente viu, né, o São Paulo postou nas redes sociais, assim também como o Penharol, desejando mensagens de força ao jogador. E é claro, né, André, olha, é isso que a gente espera e a gente torce para que ele saia logo dessa. A gente volta contigo aí no estúdio. Perfeito, Débora, é isso mesmo aí, desejando uma pronta recuperação ao Rua Esquerdo. E que legal as camisas azuis, as camisas dos jogadores do São Paulo. E esse azul é para simular a cor do Nacional do Uruguai, que foi o adversário do São Paulo no meio da semana. E tivemos aquela imagem terrível do Juan Esquerdo caindo no campo, tendo um problema de coração, uma arritmia inesperada. Ele segue internado aqui em São Paulo, já amparado por seus familiares, em estado gravíssimo, gravíssimo. E claro, o São Paulo traz estampada a frase, força esquerdo, né. Juan Esquerdo e fica, claro, toda a nossa solidariedade. O nosso sentimento de muita força ao jogador uruguaio que segue internado aqui em São Paulo. Que bacana, que bacana a ação do São Paulo, simulando a camisa do Nacional, a camisa do bolso, tão tradicional, nacional, que foi o adversário eliminado pelo São Paulo no meio da semana e que vive esse drama. De volta para atualizar o estado de saúde do zagueiro Juan Esquerdo. O Pedro Rocha traz as informações. Boa tarde, Pedro. André, olha, boa tarde. O boletim divulgado ontem à noite indicou uma piora no estado de saúde do jogador uruguaio. O boletim apontou um comprometimento, uma progressão no comprometimento cerebral e um aumento da pressão intracraniana. A gente aguarda o novo boletim e torce por novas e melhores notícias. Esse é um assunto que mexe muito não só com o mundo do futebol. A cônsul geral do Uruguai está aqui no hospital, assim como o ex-jogador uruguai, o ídolo da torcida São Paulina, Lugano. Caleri e Rafinha, jogadores do São Paulo, passaram aqui pelo hospital. Um tema que mexe muito com os jogadores de um São Paulo que jogou ontem. venceu numa partida que teve homenagem ao esquerdo. Vamos acompanhar. A gente vai conversar agora com o Fernando Vidotto. E, infelizmente, as notícias não são boas, né, Hernando? Boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Não são boas. O segundo último boletim médico publicado pelo hospital Albert Einstein na noite de ontem, O quadro neurológico do Juan Esquerdo é crítico. Ele permanece internado na UTI com ventilação mecânica, isso é, respirando por aparelhos. O hospital já havia informado no domingo que ele teve uma progressão do comprometimento cerebral e também aumento da pressão intracraniana. Familiares do Juan Esquerdo estão aqui no Brasil acompanhando a situação dele de perto. Mãe, pai e também irmã mais nova do jogador, assim como integrantes do staff do Nacional do Uruguai, incluindo o presidente do clube, o Alejandro Balbi. A Federação Uruguaia de Futebol confirmou na noite de ontem mais um adiamento das rodadas 2 e 3 do Campeonato Uruguaio em respeito à situação delicada que vive o jogador. A gente segue por aqui acompanhando essa situação e torcendo muito pela recuperação do esquerdo. André, olha aí. Boa noite. O hospital Albert Einstein confirmou agora há pouco a morte do jogador Juan Manuel Esquerdo, que estava internado desde quinta-feira passada, quando passou mal durante partida entre o Nacional do Uruguai e eu, São Paulo, no Morumbi, pela Comebol Libertadores. Nesse dia, o zagueiro de 27 anos sofreu uma parada cardíaca. Boletim divulgado ontem dizia que ele estava dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico. Você vai ver também. Começamos com as informações sobre a morte do jovem zagueiro Juan Manuel Esquerdo, do Nacional do Uruguai. O Renato Cury está aqui comigo. A gente vai tratar desse assunto logo na abertura do jornal. Renato, a gente estava aqui juntos quando você contou na quinta-feira passada do que aconteceu em campo e você também estava aqui ontem para falar desse boletim do Einstein que já sinalizava que a situação dele era muito difícil. Infelizmente, Renata, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Desde aquele primeiro momento, na quinta-feira, as informações que a gente tinha era que, de fato, era um caso muito grave. O Léo Lepre está aqui com a gente. Ele está na frente do Hospital Albert Einstein, onde agora há pouco foi anunciada a morte do esquerdo. Boa noite, Léo. Atualiza para a gente as informações sobre essa triste notícia da noite de hoje. O Hospital Albert Einstein divulgou, há poucos instantes, o último boletim médico e que confirma a morte de Juan Manuel Esquerdo às 9h38 da noite, em decorrência da morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Durante todo o dia, alguns jogadores do São Paulo passaram aqui. Os clubes já estão se despedindo, como o próprio nacional, o clube do Juan Manuel Esquerdo, também o Pearol, o grande rival do nacional lá no Uruguai e o próprio São Paulo. Há poucos instantes, o presidente do nacional, Alejandro Balbi, deixou aqui o hospital visivelmente abatido, não quis conversar com a imprensa e os familiares do jogador também já deixaram o hospital Albert Einstein. Deverão ficar aqui em São Paulo os pais deles para cuidar do traslado do corpo até o Uruguai. A esposa e a filha pequena e também a irmã de Juan Manuel Esquerdo devem retornar ao Uruguai num voo de linha convencional amanhã, logo no começo do dia. O nacional já tratou com as autoridades uruguaias para que um avião da Força Aérea se desloque amanhã cedinho, por volta das 6h, até São Paulo, para levar o corpo de Juan Manuel Esquerdo de volta ao Uruguai. E nós preparamos um perfil sobre o Juan Manuel Esquerdo para a gente conhecer um pouco mais sobre o jogador. É uma imagem forte. Aos 39 minutos do segundo tempo, o zagueiro uruguaio Juan Esquerdo teve um mau súbito e caiu no gramado durante o jogo do Nacional do Uruguai contra o São Paulo, na última quinta-feira pela Libertadores. Ele foi socorrido pela ambulância, mas no trajeto até o hospital, a situação se agravou. Segundo o boletim médico, o jogador teve uma parada cardíaca e foram necessárias manobras de ressuscitação. No domingo, o estado de saúde piorou. De acordo com os médicos, o quadro neurológico era crítico, com a progressão do comprometimento cerebral. Esquerdo respirava dependendo de ventilação mecânica. Quando você tem um mau funcionamento do coração por uma arritmia, por uma contração menos eficiente, é um dos órgãos que primeiro sente por ter uma necessidade muito grande. Então, quando você tem uma situação como o coração não funcionando adequadamente, o cérebro é um dos primeiros órgãos que sofre. Hoje à noite, o hospital comunicou a morte do atleta. Essas pessoas, eventualmente, podem ter doenças genéticas, doenças adquiridas, doenças que comprometem a estrutura elétrica do coração e, de uma maneira súbita, levam a uma aceleração perigosa do que a gente chama de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Essa é a arritmia que pode levar a uma parada cardíaca em mais de 80% das vezes. Em entrevista a uma rádio, o secretário de esportes do Uruguai disse que Esquerdo teve um problema cardíaco em 2014, ainda quando era jogador das categorias de base. Já o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, afirmou que o atleta nunca apresentou alterações significativas nos exames cardíacos. Por isso, seguiu jogando normalmente. Normalmente, o coração bate com um relógio ritmado. Quando ele sai do ritmo, nós estamos falando de arritmia. Existem algumas arritmias que são fatais. Por quê? Porque essa arritmia chega a fazer com que o coração bata 200, 300 vezes por minuto. Esse batimento é ineficaz, então o coração deixa de contrair. Esse não é o primeiro caso de morte súbita em decorrência de problemas cardíacos aqui no futebol brasileiro. Em 2004, também no estádio do Morumbi, o zagueiro Serginho do São Caetano teve um mal súbito e faleceu. A partir desse episódio, a presença de um desfibrilador passou a ser obrigatória para cada grupo de 10 mil torcedores em estádios pelo Brasil. Rony Emanuel Esquerdo tinha 27 anos. Foi revelado e passou grande parte da sua carreira no futebol uruguaio. Também atuou pelo San Luis do México. O jogador deixa a esposa e dois filhos, um deles recém-nascido. Obrigado pelas informações, Léo. Boa noite, bom trabalho para você. Bom, a gente mostra agora, Renata, a comoção e as repercussões nas redes sociais, além do perfil óbvio do Nacional, como o Léo citou, o perfil do Penharol, que é o principal adversário e rival lá no Uruguai, o perfil da própria Comebol, do São Paulo Futebol Clube, que foi o adversário, do River Plate, enfim. É um momento, claro, de muita tristeza, de muita comoção no meio do esporte. Personalidades do Uruguai, jogadores, Luizito Soares, um pai de família de 27 anos que estava fazendo ali o ofício e, numa fatalidade, faleceu. Bom dia, Felipe, bom dia, Bocardi, bom dia a todos. Foram dias de muita angústia aqui no Hospital Albert Einstein para familiares e também para colegas de trabalho de Juan Esquerdo. O Juan deu entrada aqui no Einstein às 8 horas e 55 minutos da última quinta-feira, alguns minutos depois de ter um mau súbito e cair no gramado do Estádio do Morumbi em uma partida das oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo. A distância do estádio para o hospital é de menos de um quilômetro, mas o hospital divulgou no final de semana que, durante esse transporte, ele teve uma parada cardíaca, precisou ser ressuscitado. Ao longo do final de semana, as informações foram ficando cada vez mais preocupantes e mais familiares de esquerdo vieram ao Brasil. No domingo, novos exames indicaram que uma progressão do comprometimento cerebral do jogador e também o aumento da pressão intracraniana. E nesta terça-feira, na noite de terça-feira, o hospital divulgou o boletim médico informando a morte de esquerdo. O boletim disse que o falecimento aconteceu às 9 horas e 38 minutos da noite de terça-feira, 27 de agosto de 2024, em decorrência da morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Um caso como esse gera uma repercussão enorme no futebol mundial. A gente não está falando nem de futebol sul-americano ou só o futebol brasileiro. Como não poderia ser diferente, o primeiro clube a manifestar pesar e também comunicar o falecimento de esquerdo foi o Nacional do Uruguai. Dirigentes do Nacional ficaram todos esses dias aqui no Hospital Albert Einstein acompanhando o estado de saúde de esquerdo, também dando todo o apoio à família do jogador que veio ao Brasil. Um outro clube que imediatamente também manifestou pesar e também com uma nota muito emocionada foi o São Paulo, o adversário de esquerdo na última quinta-feira, mas que também prestou toda a assistência nesses últimos dias da diretoria, também passando por jogadores do São Paulo que visitaram os colegas que estavam aqui no Hospital Albert Einstein, que estavam muito consternados. Na nota do São Paulo disse o seguinte, vivemos dias de orações, união e esperança e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Esquerdo, o atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores e todo o povo uruguaio nesse momento de dor. É um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan. Fala pessoal, Globo Esporte de hoje começa de um jeito que a gente nunca imagina e não quer que aconteça mais. Para falar da morte de um jogador que na semana passada estava realizando o sonho de tantos meninos e meninas, ser um jogador de futebol profissional. Não tem nada mais triste do que ver uma situação dessas acontecer num campo de futebol, um lugar que é vida, que é emoção, que é alegria. O Juan Manuel Esquerdo tinha 27 anos, dois filhos, um deles recém-nascido. A gente só pode desejar muita força, muita luz para a família e amigos nesse momento. Agora a gente vai conversar com o Vitor La Regina, que vai trazer as últimas informações para a gente. Boa tarde, Vitor. Nós falamos de Guarulhos em frente à base aérea de São Paulo. Agora há pouco, o avião da Força Aérea Uruguaia, que veio de Montevideo, pousou aqui na base aérea. Às três da tarde, essa aeronave militar cedida pela Força Aérea Uruguaia irá fazer o translado do corpo de Juan Esquerdo para Montevideo. Amanhã, o Nacional, o time dele, vai fazer o velório no clube social, na sede social do clube, na capital uruguaia. Esquerdo morreu às 9h38 da noite de terça-feira, cinco dias após dar entrada no hospital Albert Einstein, alguns minutos depois de ter um mal súbito e cair no gramado do Morumbi na noite da última quinta-feira contra o São Paulo, em um jogo das oitavas de final da Libertadores. Entre muitos posts, entre muitas postagens, homenagens, a gente destaca a homenagem da Selena, esposa dele, que disse o seguinte, hoje tive que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos, Juan Esquerdo. Para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, pai dos meus filhos. Minha dupla incondicional. Hoje, uma parte de mim morre com você. Vamos conhecer um pouco mais a história desse garoto, que aos 27 anos vivia um momento muito especial da vida dele. A reportagem é do Pedro Rocha. De todas as possibilidades que existem nos 90 minutos de um jogo de futebol, a tragédia é o desfecho mais aterrorizante possível. Na quinta-feira passada, durante a partida do São Paulo contra o Nacional do Uruguai, o zagueiro uruguaio Juan Esquerdo teve um mau súbito. Prontamente foi socorrido pela ambulância do estádio, mas no trajeto até o hospital, a situação se agravou. Segundo o boletim médico, o jogador teve uma parada cardíaca e foram necessárias manobras de ressuscitação. No dia seguinte, o estado de saúde de esquerdo piorou ainda mais, com a progressão do comprometimento cerebral. Ontem à noite, o hospital comunicou a morte cerebral do atleta. Esquerdo não é a primeira morte em decorrência de problemas cardíacos na história recente do futebol. Em 2003, o camarones Foé morreu durante uma partida da Copa das Confederações. Em 2004, o húngaro Miklos Ferrer, que jogava no Benfica de Portugal, também faleceu após um mau súbito em campo. Ambos tinham problemas cardíacos. Mais recentemente, na Eurocopa de 2021, o meia dinamarquês Eriksen sofreu um ataque cardíaco durante uma partida. Ele ficou desacordado por cinco minutos, mas sobreviveu. E oito meses depois, voltou a jogar futebol. No Brasil, novas regras foram implementadas e se passou a ter um rígido controle sobre os exames preventivos, após um outro episódio trágico, que aconteceu 20 anos atrás aqui no Morumbi. Durante a partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Serginho do São Caetano teve um mau súbito e morreu minutos depois. Olha o drama que estamos vivendo aqui no estádio do Morumbi. A partir desse episódio, passou a ser obrigatória a presença de um desfibrilador para cada grupo de 10 mil torcedores em estádios pelo Brasil. Juan Manuel Esquerdo tinha 27 anos. Foi revelado e passou grande parte da carreira no futebol uruguaio. E também jogou no São Luís do México. O jogador deixa dois filhos, um deles recém-nascido. Estamos de volta agora em definitivo com a Redação EsporteV. Aqui estão os nossos destaques do dia. Quarta-feira, 28 de agosto, e no Globo, o futebol em luto. É a notícia do falecimento de Juan Esquerdo, jogador do Nacional do Uruguai. E teve um mau súbito no Morumbis, na semana passada. O quadro foi se agravando. E ontem, ele não resistiu. O país, o Uruguai, país vizinho aqui à Argentina, vizinho ao Brasil, há uma comoção nacional pelo que aconteceu com o Juan Esquerdo. Muitas mensagens de pessoas que não são ligadas ao futebol, prestando homenagens ao Juan Esquerdo, que faleceu aos 27 anos. Todos, todo o mundo político, muita gente com voz ativa lá no Uruguai, como ou candidatos a presidente, ou deputados, prefeitos, todos prestando essas homenagens, aí como figuras públicas do meio artístico também, prestando homenagens ao Juan Esquerdo. E não poderia ser diferente jogadores e clubes se manifestando. A gente vai mostrar primeiro essa repercussão que houve aqui pela América do Sul. Alguns jornais destacando esse trágico acontecimento. O meu país, que é o principal jornal do Uruguai, diz adeus a um guerreiro. O Clarinha, aqui da Argentina, diz morre esquerdo o jogador uruguaio que teve um colapso em uma partida da Comebol Libertadores. O As, do Chile, Juan Esquerdo, jogador de futebol uruguaio, morre aos 27 anos. O que aconteceu com ele e as reações à sua morte? Já buscando também explicar para o leitor chileno as causas da morte do Juan Esquerdo. Houve repercussão também fora do continente sul-americano, na Inglaterra. O Demirior escreveu, Juan Esquerdo, jogador de futebol uruguaio, morre aos 27 anos, apenas alguns dias depois de cair no gramado. Houve também muita repercussão nesses dias entre a morte do Juan Esquerdo e o acontecimento sobre a forma como os jogadores do São Paulo estavam prestando assistência tanto ao clube nacional quanto ao Juan Esquerdo e à família. Foi um destaque principalmente as atitudes que o Caleri tomou durante esse período e também o vídeo do Michel Araújo chorando no vestiário do São Paulo. no jogo do fim de semana. Essa foi a repercussão que está tendo lá. Hoje cedo eu estava ouvindo programas uruguaios pela rádio e era o único assunto que se tratava, ou melhor, era o principal assunto que se tratava nesse programa que eu estou ouvindo hoje de manhã. É um acontecimento que deixou todo mundo com muita comoção lá no Uruguai. Algo que não tinha acontecido lá. A gente, infelizmente, viveu essa situação no Brasil. No caso do Serginho é o mais emblemático. Então, no Uruguai estão muito assustados com essa situação. E por conta disso, até o campeonato uruguai está paralisado. A Associação Uruguai de Futebol já tinha, no fim de semana, paralisado o campeonato. Tanto a rodada 2, que seria disputada no fim de semana, como a próxima rodada 3 estavam suspensas. E agora a Associação Uruguai de Futebol ainda não definiu uma data para que o campeonato seja retomado. Falando do futebol em si, do universo futebol, tanto no Brasil quanto aqui na Argentina, há muitos jogadores uruguaios atuando. No Brasil, o De La Cruz, que tem a mesma idade do Juan Esquerdo e foi companheiro dele, principalmente nas categorias de base, e, como eu disse, ele publicou nas redes sociais até fotos dos dois ali na fase de adolescência, jogando em times de base. O Luizito Soares escreveu Dor e Tristeza, difícil de explicar. O Matheu Antony, jogador do Nacional do Uruguai, companheiro do Juan Esquerdo e também da Seleção Uruguaia. Eu o conheço há um ano e meio e, desde o primeiro dia, você sempre foi uma pessoa incrível para mim. Canóbio, também jogador da Seleção Uruguaia e do Atlético Paranaense, foi outro a prestar homenagens, assim como o Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco. Força, abraço para a família nesse momento. O Cavani postou uma mensagem hoje cedo, dizendo que o mundo do futebol está triste. Não só o Cavani se manifestou. O Merentiel, que faz dupla de ataque com o Cavani, também o Uruguaio, postou uma mensagem hoje nas redes sociais, assim como muitos clubes argentinos. Pocah, River, Racing, Independiente, São Lourenço, para falar apenas dos cinco grandes, todos eles prestaram homenagens por essa perda do Juan Esquerdo. Também prestando homenagens à Associação Uruguaia de Futebol, à Associação de Futebol Argentino. O Universo Futebol, como eu disse, todo ele prestando homenagens, assim como a própria Comebol, que subiu uma postagem homenageando também essa perda, homenageando o Juan Esquerdo, que faleceu ontem à noite. clubes que não necessariamente estavam envolvidos diretamente, é um jogador de um clube uruguaio. A própria Copa Libertadores, Barreto, na semana passada eu escrevi sobre isso no Globo. O que virou a Copa Libertadores? Sim. E aqui não é um campeonato de quem comete o pior crime ou a pior ofensa contra o seu rival, tá? Não estou comparando as situações. Mas 100% dos jogos de times brasileiros fora do Brasil, inclusive o jogo entre Nacional e São Paulo, o jogo de... tem casos de racismo, tem demonstração de racismo, todos. E todos os jogos de times argentinos no Brasil têm violência contra torcedores, têm violência policial contra torcedores. E ali muitos torcedores, desde ontem, foram levar já fotos, flores, deixar mensagens em homenagem ao Juan Esquerdo por essa perda, pela morte dele aos 27 anos. Também a imprensa uruguaia se dedicou bastante hoje em contar histórias do esquerdo. Há uma história que é contada, né? A gente... Vocês falaram agora há pouco da Selena, da esposa dele, de que ele tinha avisado a mãe dele, a Sandra, que só apresentaria alguém para ela se fosse... se ele tivesse certeza que seria a mãe dos filhos dele. E a Sandra confirmou que a única pessoa com quem ele se... que ele apresentou, que levou a casa, foi a própria Selena. E também há uma declaração legal que ele deu mostrando a admiração e mostrando um pouco da sua personalidade que ele tinha pelo Quates. Quates foi a grande contratação do Nacional para a temporada, agora, para o segundo semestre. Pegou, justamente, a vaga do esquerdo no time titular e aí perguntaram para ele sobre essa chegada do Quates. E ele respondeu, vou ter muito para aprender com esse monstro. Quates, que foi zagueiro da seleção uruguaia, hoje titular do Nacional, e foi justamente o jogador que saiu de campo no Morumbi que foi substituído para a entrada do esquerdo no início do segundo tempo. Estou muito feliz e espero estar à altura do clube que eu vou deixar tudo para poder fazer. Tenho uma alegria enorme. Trabalhei para que este momento chegasse, o desejé, o desejé. Eu digo sempre que posso, recalco isso, que tínhamos uma família. Eu sempre lhes disse que me moria por estar dentro da cancha e abraçar-me quando davam um gol, que eu veia essa união sempre na tribuna e nada, me moria de ganas somente por estar e festejar um gol com eles. Hoje a rodada do Campeonato Brasileiro vai, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série A e do Campeonato Brasileiro Feminino vai homenagear com o Minuto de Silêncio o Juan Esquerdo. Joana, vamos reconstituir os fatos. 38 do segundo tempo, ele cai, ele cambaleia, depois ele cai no gramado. Vamos contar tudo o que a gente sabe, né? Tudo o que você apurou depois desse momento. Bom, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que o protocolo foi absolutamente cumprido e ele é muito rigoroso, né? Acho que a reação de todo mundo que estava vendo era, nossa, foi muito rápido. A ambulância entrou com um pouco de segundos e em menos de 10 minutos ele estava no Einstein que eu acho que é o hospital referência. E que é coladinho no Morumbi para quem não é de São Paulo, né? Isso é um ponto muito importante. Fica a dois quilômetros do Morumbi. E o Nacional tem o seguro do hospital, tá? O Nacional ele vê com o plano de saúde, né? Escolhe o hospital, é oferecido ali, olha, tem esses hospitais, então o Nacional escolheu o Einstein, então o Nacional está assegurado segundo a Comebol, então acho importante falar também e ele é levado muito rapidamente. Mas tem um detalhe que a gente fala, né? Tem uma frase famosa que fala um avião não cai só por um motivo, né? Tem uma série de fatores que a gente vai destrinchar aqui que podem ter atrapalhado um pouco ali na percepção do que estava acontecendo com o Juan. Com o diagnóstico, né? É. Por que que acontece? No momento que o Juan desaba e ele desaba no meio campo, né? E aquela cena que a gente já mostrou que ele vai cambaleando devagar até cair, um jogador de São Paulo estava sendo atendido no lateral do campo. Eu não sei te falar quem é o jogador, mas até falando com o próprio André, ele me explica. André que é o médico de campo da Comebol. O André Pedrinelli. E os olhos de todo mundo estava nesse lance, o jogador de São Paulo. Isso também afetou o atendimento da ambulância. A ambulância foi mais rápido até, porque a equipe de ambulância, né? Ao ver que estava um atendimento no carrinho já, esse jogador de São Paulo, não deu tempo para a gente olhar na imagem exatamente quem era, no lance a lance não tinha detalhe desse fato, mas tinha um jogador de São Paulo recebendo atendimento ali na lateral. Então, estava todo mundo olhando para esse lance da lateral. Então, o próprio médico da Comebol que está com o tablet, ele acompanha os lances, tem um delay de três segundos exatamente para que ele tenha a chance de rever o lance. Então, ele viu o cara cair, ele vai olhar. Mas como ele caiu? Ah, ele caiu assim. Então, o protocolo vai ser esse. Na hora que o Juan desaba, a imagem não aparece no tablet. A própria transmissão demora muito para mostrar essa imagem. A gente fica, tanto é que na transmissão o jogador foi identificado errado. Durante um bom tempo, se falava de um outro jogador até identificar. Então, isso atrapalhou um pouco. Essa diferença de segundos ou talvez de um, dois minutos, não sei mensurar o tempo, poderia ter feito diferença? Quer dizer, se em vez de as atenções estarem no jogador do São Paulo fossem direto para o esquerdo, isso poderia ter feito a diferença? A gente falou sobre isso, mas assim, aí é uma especulação muito grande. A gente tem que tomar cuidado quando a gente trata disso. E aí, é claro que a gente questiona, e a gente, dentro da nossa ignorância médica, a gente questiona muito, mas a gente, na hora de passar a informação, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, ele fala sobre isso. Joana, tudo é base da especulação aqui, mas a gente tem que mencionar que existiu essa dificuldade técnica, porque tinha um outro jogador, a nossa atenção estava voltada, eu tive uma informação também com a equipe da ambulância que me confirmou esse mesmo problema. Estávamos todos olhando para o jogador de São Paulo, que estava no carrinho. Era o Rafinha? Era o Rafinha. Então, estava todo mundo olhando para esse lance. Isso ajudou a ambulância ir mais rápido, mas não ajudou a entender o que tinha acontecido. Então, isso é um ponto de dificuldade. Então, essa entrevista com o doutor, ela é importante para a gente entender a complexidade do atendimento. Então, se você não tem informação de como aquele jogador, você tem o resultado, ele está caído, mas o que levou à queda? Ninguém sabia se ele tinha tido choque de cabeça. Tanto que você pega as matérias, é relatado assim, ele cai por causa de um mau súbito. Está sendo relatado assim nas matérias. Exato. Mas isso, depois que a gente olha a imagem, ali do conforto do nosso ar-condicionado, aí a gente está avaliando quem estava ali tomando uma decisão muito rápida para que ele fosse salvo. E outra, o quadro, a TV está filmando o Erikson, a bola está ali. Exatamente. cobrado um lateral. todo mundo viu ao vivo o que aconteceu. O caso do esquerdo, não. A bola está no outro, muito longe. Inclusive, o replay, na transmissão, ele é passado, que mostra a queda, depois de uns dois minutos. Então, você sabe dizer... Uma equipe posicionada em outro ponto do gramado. Perfeito. E você sabe dizer, sua operação chegou à conclusão do que acontece com o esquerdo deixando o Morumbi? Porque era noticiado que ele teve uma parada cardíaca após deixar o Morumbi, e aí realizam as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, descibilação. Você sabe dizer, a ambulância chega, atende o esquerdo, você sabe dizer o que acontece? Sei. Quando a ambulância chega, ela recebe a informação que era um quadro convulsivo. Aí, de novo, não claro se era uma questão neurológica ou cardiológica. E tudo isso numa fração, assim, de segundos ali entre você perguntar o que estava acontecendo e fazer a remoção. A informação é que quando ele entra na ambulância, não tinha parada cardíaca. E aí ele foi monitorado, foi colocado oxigênio, todo o equipamento ali de emergência. É na ambulância que ele tem a primeira parada cardíaca. Quando ele está sendo deslocado. E que até aí estava indo bem. E que ao chegar o PS do Einstein, ele ficou... Aí ele apresentou um sinal de que alguma coisa estava errada. e aí a suspeita de parada foi na transferência entre a ambulância e a sala de emergência. Então, essa informação na percepção de quem está fazendo o atendimento ali na hora. E é o que acontece durante a internação dele, porque o quadro se agrava durante a internação dele, né? Então, por isso que quando o quadro dele neurológico se deteriora muito rápido, aí conversando com os cardiologistas que veem esse tipo de quadro o tempo todo, eles acreditavam que tinha uma suspeita de que poderia ter acontecido a parada cardíaca num tempo superior à chegada. Mas essa transferência, a gente não sabe quanto tempo essa transferência levou, enfim. Mas a suspeita era essa. mas é uma coisa muito complicada porque, de novo, a gente está especulando ali exatamente quanto tempo se passou, né? Entre você notar uma parada e efetivamente começar uma manobra de ressuscitar o atleta, assim. Eu não tenho informação exata de como isso aconteceu. Mas que a parada ela teria sido notada somente nesse momento de transferência. Mas, de novo, é uma transferência muito rápida porque o ponto que a gente questiona é, mas ele tinha pulso e aí o doutor falou não, ele tinha pulso. Mas se era um pulso muito baixo que é aquela decisão que você toma muito rápido o pulso muito muito baixo também poderia indicar que era um o quadro de arritmia ele pode desenvolver ali uma parada cardíaca. Então, foi tudo assim muito rápido muito rápido para tomar decisão a convulsão ela atrapalha essa percepção. Então, você percebe o efeito em cadeia como efeito em borboleta ali? atrapalhou na percepção do diagnóstico mas ainda assim a informação que se tem é que ele sai com pulso que foi notado um pulso por isso que ele é removido não se começa uma manobra ali no campo. no boletim médico do fim de semana me chamou a atenção isso que aparece a expressão enfim traduzindo para o português não sabemos quanto tempo foi a parada isso o boletim médico do Einstein foi do fim de semana esse é um problema achado de entender você não sabe se foi um minuto se foi dois se foi cinco isso faz uma diferença tremenda provavelmente o tempo em que eles deixam a ambulância e entram no hospital cause essa dificuldade de chegar a essa conclusão e é correta a informação de que aí o quadro neurológico se deteriora e é correta a informação de que se decide não reanimá-lo mais é correta na verdade o que ele sofre ontem é uma nova parada cardíaca no final de um protocolo de morte cerebral que se cerraria hoje mas obviamente nesse nesse protocolo de morte cerebral uma série de testes é feita então assim ele fez um monte de testes ele já tinha uma resposta negativa em relação a esses testes e aí ele sofre essa parada cardíaca que determina a morte dele cara vou falar um negócio que eu pensei agora assim não foi algo que eu acordei de casa já com a notícia vim aqui trabalhar e pensei eu pensei agora durante o programa assim vendo toda a repercussão toda a tristeza onde devia ter jogo hoje futebol é um espaço pra festa pra alegria pras pessoas sorrirem se abraçarem um espaço de luz de vida qual o clima pra ter jogo hoje no Morumbis especialmente no Morumbis mas também estendo pro campeonato brasileiro feminino pro outro jogo da copa do brasil pro outro jogo de campeonato brasileiro qual o ambiente pra ter festa hoje num jogo de futebol futebol tá de luto futebol sul-americano tá de luto eu realmente eu acho que não devia ter jogo eu tô falando tardiamente não vim pensando isso desde manhã não acordei com essa ideia mas mas eu acho que é melhor que esse jeito eu acho que vai ser muito estranho sabe por que? a gente tá aqui há 42 minutos falando sobre isso não podia ser diferente e assim não existe um ser humano no mundo que não se emocione com isso que não fique tocado com o que tá acontecendo a gente tá vendo relatos de Montevideo do Nacional da família os pais que viajaram pra cá como é que a gente vai ficar alheio a tudo isso? a gente devia estar unidos na dor nesse momento é e que eu acho que tem um tem um fator que aconteceu nesse caso com o esquerdo que foi uma uma morte a prestações quer dizer você vê aquela cena horrorosa no dia você fica muito mal aí no dia seguinte vem mais uma notícia e a gente vem numa escalada isso tudo vai vir à tona porque os jogos vão homenagear o jogador a memória dele e especialmente no Morumbis onde acontece isso e assim o clima de união entre os jogadores do São Paulo e do Nacional já começou bem antes disso porque teve uma confusão ali que envolvia familiares do Nacional a segurança deles estava em risco e juntos os jogadores de São Paulo e do Nacional foram ali pedir pra parar e tal e depois veio a tragédia que uniu ainda mais as duas equipes aliás essa é a parte digamos assim tem alguma parte que a gente possa tirar de proveito positivo é esse né você concorda que não devia ter jogo? todo mundo concorda? concordo concordo eu confesso que foi uma coisa que eu pensei ontem principalmente no Morumbis eu não sei se eu concordo se os outros jogos deveriam ser anulados eu penso muito mais o do Morumbis o do São Paulo especialmente o do Morumbis porque se o São Paulo cara se você olhar se imagina o Michel Araújo que pra mim é o caso mais emblemático ele estava jogando provavelmente do Banco de Reservas alguém falou alguma coisa ali depois que ele saiu ele foi de substituto se não me engano a gente viu o terminar e ele sai em prantos ele tinha acabado de ter uma grande atuação ele foi muito bem na vitória do São Paulo contra o Vitória jogando improvisado como lateral esquerdo mas a cabeça do cara não está no jogo mais ele está pensando no compatriota dele e se não fosse compatriota também o cara que há três dias atrás tinha dividido o gramado com ele poderia ser ele poderia ser ele ele viviu de perto o cara ainda assim ainda que a carga emocional no Morumbis seja maior seria um gesto bonito do Brasil de dizer assim hoje o corpo do rumo esquerdo está indo para ser velado no Uruguai hoje não se joga bola no Brasil seria um gesto bonito e a segunda vez no ano que a gente discute isso que a gente precisa dar uma parada outra vez foi nas enchentes não tinha clima nenhum com o sul do país com o estado inteiro acometido e ainda assim faltava sensibilidade se a gente não tem tempo para parar uma rodada duas que seja porque a sociedade está precisando desse tempo para assimilar o que está acontecendo tem algo de errado a gente está vivendo errado algo de errado com esse ritmo frenético que as coisas estão acontecendo eu nunca vou esquecer que quando rolou a tragédia da Chapecoense a gente não tinha nem time para colocar em campo esse sentimento de o show deve continuar que impera no futebol não dá um jeito coloca o time sub-17 assim há esse sentimento no futebol de que o show deve continuar sempre mas não deve continuar não consigo enxergar clima sinceramente para ter jogo futebol é uma festa com que clima você vai fazer uma festa hoje no Morumbis no domingo retrasado no jogo entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque o Patrick jovem lateral esquerdo do São Paulo sofreu uma queda feia caiu desacordado no gramado acabou não acontecendo nada não teve nenhuma sequela nesse sentido não é grave ele teve uma lesão de clavícula que é algo desagradável mas assim ele vai se recuperar mas a cena foi forte assustadora ele cai desacordado e chamou a atenção de todo mundo que é leigo como a gente aqui como foi rápido o atendimento como conseguiram rapidamente entrar no gramado sair do gramado que maravilha como o futebol atingiu esse patamar de ter essa velocidade isso é o olhar que a gente leigo teve diante do fato que não é um fato grave acabou não acontecendo nada de muito grave com a saúde do atleta apenas uma lesão da qual ele vai se recuperar mas eu queria retomar com a Joana porque ela conversou com o médico-chefe da Comebol o André Pedrinelli que estava no gramado no dia da tragédia com o rua esquerdo no Morumbis e ela conversou muito com ele sobre ideias antes de falar das ideias essa cena que a gente vê a ambulância tanto entrando no campo quanto saindo é treinada antes do jogo então isso é uma mudança e ela precisa ser treinada e ela faz parte do protocolo de segurança por causa das placas de LED que atrapalham a passagem da ambulância então uma das funções desse fiscal desse profissional da parte médica é garantir que o profissional da ambulância vai saber exatamente o trajeto que ele tem que fazer então isso é treinado isso é uma coisa do protocolo que foi feita antes do jogo outra coisa é o sinal do juiz ele faz um sinal com o braço cruzado aquele sinal foi treinado antes foi combinado olha se tiver qualquer emergência eu preciso saber o teu sinal para indicar que é o caso de uma urgência de uma emergência e foi feito o sinal o árbitro entendeu que era o caso e comunica dessa forma para que a ambulância entre rapidamente então esses detalhes são importantes e eles só são possíveis eles só acontecem hoje né justamente porque a gente viveu um evento trágico que provocou a reflexão de como era feito e fez que melhorasse no caso do Juan eu acho que a gente vai focar muito nesse ponto visual da coisa porque foi confuso ninguém viu a forma que ele caiu o próprio Patrick estava muito claro como ele caiu foi na hora na bola na bola ele está no quadro da TV estava todo mundo vendo exatamente então não tinha dúvida importante isso Patrick, Erickson eram lances onde o foco estava neles isso é muito isso faz toda a diferença a gente está falando de um protocolo com o cardíaco que você precisa fazer isso rápido em 5 minutos o quadro muda drasticamente mas que isso atrapalha ali o lance do Juan ele não estava com a bola então foi fora do lance ele cai fora do lance não tem a imagem clara a própria transmissão teve dificuldade de buscar a imagem ou seja ninguém recebeu a imagem não sabia como ele caiu então uma das sugestões tem a ver com isso pode acontecer e aconteceu no caso do jogo no Morumbis de ter um jogador sofrendo passando por um atendimento e aconteceu uma outra lesão ao mesmo tempo então tinha que ter um profissional ali que só cuidasse desse tipo de ocorrência não existe só para pegar tudo que você já falou até agora na conversa com o médico a gente às vezes fica muito preocupado com a velocidade da ambulância e muito mais importante que a velocidade da ambulância é a velocidade do primeiro diagnóstico não precisa de ambulância no campo quer dizer que alguém entender que aquele cara que está caído precisa de alguém profissional para fazer o diagnóstico correto isso acho que é mais importante que a ambulância então o quadro convulsivo do Juan ele atrapalha então essa questão visual ela atrapalha na percepção do quadro então isso a gente conversou com o doutor André sobre isso e ele fala a convulsão atrapalha você não tem como afirmar que aquilo é difícil né e são vários médicos observando ali é complicado você fazer essa avaliação então essa parte visual então teve o primeiro problema de você não conseguir identificar como ele caiu então quem a gente viu no replay depois pela televisão mas quem estava no estádio não viu esse lance em nenhum momento então não sabia como que o Juan caiu então o primeiro ponto atrapalha segundo o quadro convulsivo atrapalhou a ambulância recebe a informação da comissão técnica do nacional de que era um quadro de convulsão não o quadro cardíaco é mais um tempo que talvez teria sido perdido ali pra você detectar o problema uma outra questão que o André levanta é se a gente tem um aumento desses casos cardíacos né no mundo a gente está vendo com uma certa frequência é a gente está vendo mais né antes eu acho que era mais raro não valeria a pena ter um profissional com um protocolo específico nesse caso no centro do gramado né daqui a pouco o primeiro jogo jogo de ida também das quartas de final entre São Paulo e Atlético expectativa para mais de 55 mil torcedores a torcida do Atlético marca a presença do São Paulo não é diferente aliás tem dado um grande gesto de humanidade e solidariedade tá aí as cores estão aí da bandeira do Uruguai né azul, branco junto às cores da bandeira do São Paulo a delegação do São Paulo foi calorosamente recepcionada em mais uma homenagem ao Juan Esquerdo que teve o mau súbito justamente aqui no estádio do Morumbi antes de falecer São Paulo vai jogar aí com o esquerdo atrás as costas o Hulk também com uma homenagem de volta à equipe do Atlético com a faixa de capitão escrito luto o futebol da Globo vem logo depois de renascer com muita emoção prometida na tela da Globo antes da bola rolar o zagueiro Juan Esquerdo foi homenageado as equipes se reuniram no centro do gramado para respeitar um minuto de silêncio os jogadores do São Paulo usaram o nome do esquerdo nas camisas do jogador do Nacional que faleceu ontem do Direita de Sousa do Lisboa A CIDADE NO BRASIL